Passado por órgãos de trânsito aqui em Patos, em toda a Paraíba, a campanha O Ano Termina, Mas a Vida Continua. Nós estamos aqui com representantes de setores da nossa Sociedade Fiscalização Trânsito. Iniciando aqui, começando com Antônio Coelho. Coelho, qual o sentido dessa campanha? O sentido é conscientizar as pessoas que no seu momento festivo, visitar os familiares, nesse momento de Natal, de fim de ano, de forma consciente, evitar a imprudência, evitar a bebida alcoólica, dirigir, evitar o excesso de velocidade, e voltar em paz. E o Ano Termina, Mas a Vida Continua, sem perdas e sem sequelas. Bom, vamos conversar agora com Deusimar Dias, ele que representa setor público municipal e tem uma vasta experiência no que diz respeito à questão de drogas, o combate a esse mal ilícito. Deusimar, a tua recomendação às pessoas nesse final de ano, nessa campanha? A recomendação principal é que as pessoas evitem consumir alguma substância psicoativa, algum tipo de droga, seja lícita ou ilícita, especialmente o álcool, que tem provocado mais acidentes, por ser também a mais consumida. Não é que as outras não provoquem, é que todas diminuem os seus reflexos e aí vai acontecer grande parte dos acidentes. Então, que a gente cumpra as leis de trânsito e cumpra o nosso papel como cidadão também, dando o bom exemplo e criando uma sociedade mais sadia e mais ordeira para todos nós. Bom, nós estamos aqui também com o Hiroi, ele que representa a Polícia Rodoviária Federal, esteve aqui na Rádio Espinharas, fazendo parte dessa mesa redonda, desse bate-papo. Hiroi, tua recomendação às pessoas, os usuários das BRs federais que cortam aqui o sertão, que vão fazer uso dessas BRs durante essas festas de fim de ano? O acidente pode ser evitado, então essa é a máxima dessa campanha, em conjunto aqui com vários órgãos, STTRAN, CPTRAN, DETRAN, enfim, vários outros órgãos trabalhando conjuntamente, é deixar claro, levar a conscientização das pessoas que o acidente pode ser evitado. Então, use o cinto de segurança, você vai viajar, use o cinto de segurança, o motociclista use seu capacete, modere da velocidade e não use bebida alcoólica. Deixa para beber depois, deixa para beber durante a festa, durma, descansa e só no outro dia viaje tranquilo para que sua viagem seja tranquila e não se envolva em nenhum acidente dando de caminho.